Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e bora aqui pro vídeo de bom dia, então bom dia para você E aí você já pode se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo com todo mundo Lembrando, me segue lá no Instagram Amor ao dinheiro oficial e se você é novo aqui, bem-vindo ao Amor ao dinheiro Antes de começar o vídeo, já temos aqui as notícias e os aluguéis separados Eu gostaria de lembrá-los que nós temos uma live hoje aqui ó, às sete e meia da noite, tá bom? A décima segunda live aqui do Amor ao dinheiro, você pode entrar e ativar o lembrete, tá bom? Eu mandei lá no Telegram, vou mandar de novo, tá? E aí o que eu queria falar também é que você pode entrar aqui no site do amoraudinheiro.com.br E votar aqui em qual ação você quer ver no fechamento diário Se a sua ação não estiver aqui, deixe um comentário aqui comentando que você quer uma ação aqui É claro, comente ações que não estão no fechamento diário já, tá bom? Então aqui nós já temos um voto em Centauro e hoje ali perto do fechamento eu vou entrar nessa página E eu vou ver a ganhadora, tá? Obviamente tem algumas regrinhas aqui em cima, é só entrar e votar, tá bom? É aqui no amoraudinheiro.com.br, você clica em votação diária para o fechamento, não tem segredo, tá bom? E aí live hoje, sete e meia da noite, tá? Vem comigo e equipe econômica já descarta a retomada no primeiro trimestre Restrições à circulação e vacinação lenta jogam contra, diz ministro, tá? A volta do lockdown em vários estados e a demora no processo de vacinação Jogaram por terra as perspectivas de retomada da atividade econômica no primeiro trimestre do ano Segundo a avaliação que está sendo feita no gabinete do ministro da economia, Paulo Guedes Também já se coloca em dúvida o desempenho da economia no segundo trimestre Medidas de apoio a pessoas e empresas adotadas em 2020 Como benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda E o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Precisarão ser retomadas até que haja uma quantidade de pessoas vacinadas Suficiente para criar imunidade de rebanho e blá 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 Neste novo momento de emergência, olha lá, presta atenção agora, hein? Uma das medidas em estudo é o adiamento Adiamento por quatro meses do vencimento das carências Nos empréstimos concedidos às micro e pequenas empresas por meio do Pronamp Como assim? Eles querem tirar a carência desse adiamento Absurdo, tá? Absurdo O governo também pretende reeditar esse tal de bem aqui Que permitiu às empresas suspender os contratos de trabalho de seus funcionários Ou reduzir de forma proporcional as jornadas de trabalho e os salários No ano passado, esse programa permitiu preservar 11 milhões de empregos Segundo cálculos do governo Não está decidido, porém, como viabilizar a complementação salarial, etc e tal Galera, se você entrar aqui nessa matéria que estará aqui na descrição Você verá que está triste a situação brasileira Os caras estão com umas ideias malucas, tá bom? Essa aqui de adiamento do vencimento das carências é um absurdo O pequeno empresário aí, micro e pequenas empresas Então o pequeno empresário, o micro empresário está lascado Vai ter que tirar dinheiro da árvore, tá? Bolsonaro eleva impostos de carros, indústria química e bancos para isentar diesel e gás Parece legal, né? Mas presta atenção A primeira e a segunda linha já destrói isso daqui O presidente Jair Bolsonaro aumentará atributos de carros para deficientes Gente, pelo amor de Deus Da indústria química e de instituições financeiras Beleza Para compensar a isenção de impostos federais sobre o óleo diesel e o gás de cozinha Galera, aumentar atributos de carros para deficientes Isso é um absurdo Isso aqui foi um tiro no pé total Nada a ver aqui, aumentar atributos de carros para deficientes Aí você vai falar assim Ah, Peter, mas é para o bem da maioria É, mas imagina que você é um deficiente E precisa comprar um carro, aqueles carros PCDs Né? Então Complicado, tá? Complicado Isso daqui eu não achei legal Os impostos aqui da indústria química e de instituições financeiras Beleza Mas esse de atributos de carros para deficientes Nada a ver, tá bom? E aí ele falou aqui que as duas medidas buscam amenizar os efeitos da volatilidade de preços E oscilações da taxa de câmbio e das cotações do petróleo no mercado internacional, tá bom? Então sem novidades, tá? A segunda medida aqui é zerar o piscofins, etc e tal, tá bom? Então é o que tem para hoje, tá bom? Deu uma isentada aí no gás e no diesel e aumentou o imposto dos bancos E aí a gente já vai ver o que aconteceu, tá? A MP da Eletrobras é alvo de 570 emendas Tesouro corre risco de ficar sem recurso E valor de compensações regionais pode mais do que triplicar Então a Eletrobras aí com 570 emendas parlamentares apresentadas em dois dias Estão querendo dar pancada nessa privatização Bolsonaro terá um desafio de articulação política para manter as premissas Da privatização da Eletrobras provisória enviada ao Congresso Nacional E aí ele vai ter dois desafios, né? Passar ali os malucos esquerdistas que só querem interpelar o projeto ali E fazer a galera desistir de privatizar a Eletrobras Sem fundamento nenhum E o outro, né? Nessas articulações acabam sendo emendas parlamentares também Emendas não, né? Verbas, né? Então vai ser aquele famoso tomar lá da cá Provavelmente é o que tem pra hoje Tá? E olha lá Não acabou não Eletrobras, PDT, tá? Aciona Supremo para derrubar a MP da privatização Como assim, né? Então de olho na Eletrobras hoje O negócio pode ser feio aí A galera tá batendo na privatização da Eletrobras, tá? Se você quiser dar uma lida aqui nessa matéria Eu acho que vale a pena Tá? E aí o Ibovespa perde nova chance De recuperação com queda de bancos Apesar de alta em Wall Street Ativos locais sofrem com ruídos e incerteza na política Ou seja Aumentou imposto de instituição financeira Queda nos bancos Queda no mercado financeiro, tá? Os mercados brasileiros perderam mais uma oportunidade Claro de recuperação E voltaram a ficar para trás dos pares globais Devido a incertezas no campo político Pra variar Apesar do salto das ações em Wall Street O Ibovespa desacelerou os ganhos na reta final do pregão Com dura queda das ações de bancos Após notícia De que o governo teria decidido aumentar imposto no setor Para compensar isenções no diesel e gás de cozinha Tá bom? Então é o que há Não tem jeito, tá? E aí agora a gente pode ir direto para as nossas queridas ações E falar um pouquinho delas, tá? Não tem segredo Realmente o nosso índice tem uma despencada na reta final Tava indo bem Até rompeu 110,700 E o nosso dólar subindo ao alto e avante Tá bom? Não tem segredo Beleza? O IBR3 na tela E nós temos ali 206 milhões de volume E um ativo que deu uma recuada para 1,84 E depois de uma sexta-feira Que ele sobe ali para 1,88 Tá? Então nós temos aqui o 207 De preço médio dos vendidos Claramente a gente teve uma entradinha aqui de venda Renovando o preço médio Para 207 Nada muito significativo E nós temos uma O IBR3 aqui Que moveu um volume na segunda De 235 milhões Ou seja Claramente o Oi e RB ali Essas duas principais Algumas outras também Estão movendo um volume muito fraco no mercado O negócio tá feio, tá? Então O IBR3 dá uma recuadinha Eu fiz vídeo dela ontem à noite Assista se você não viu Mas ela bate aqui no i90 Segundo a proximidade aqui Chega até a bater o i91 Se confunde aqui com essa LTB E o ativo dá uma afundadinha Junto com o mercado aqui no final Do pregão Ou seja, você percebe que o IBR3 Ela tá bem paralela ao IBOV Por enquanto, tá? Não tem ninguém aí Que não comprar o IBR3 Na euforia que tinha antes, tá? Lembrando que a gente tem balanço dela vindo aí E outras informações Que eu já falei lá no vídeo de hoje Não deixe de assistir, tá bom? E a IBR3? IBR3, 5,83 de fechamento Tá? Então tá caindo mais, ó Tá caindo desde o 6,29 6,08, 6,583 Tá? Preço médio de 6,75 E aí nós temos um volume considerável Que deu uma diminuída aí De aluguéis no dia de ontem Então o ativo ele tá despencando Nada que ele não tenha feito antes Ele já chegou a bater essas regiões ali Lá atrás, olha lá Lá em outubro, tá bom? 5,85 E em setembro ele chegou a bater 5,64 Até um pouquinho menos, né? 5,33 Então o ativo bate no suporte do 5,85 Beleza, né? Ele deu uma queda forte ontem O ativo da IRB Entre máximas e mínimas Cai ali seus 5,49% Comparado a sexta-feira Cai 2,83% Ele já vinha de queda Chega no final Ele é influenciado aqui pelo nosso IBOV também E acaba caindo um pouquinho mais Vamos ver se esse 5,85 vai dar uma segurada Ou não A gente vai descobrir hoje, tá? Por enquanto IRB Pra quem é esperto Pra quem tá por dentro do case Pra quem tá acompanhando teleconferência Entrevista E a empresa Todo dia ali, dia a dia Sabe que tá num preço atraente Sabe que é interessante trabalhar a posição Sabe que a longo prazo Essa empresa deve vingar Bem legal Porque eles já passaram um clean Eles tão indo pro fix Depois eles vão pro growth Não tem segredo, tá? Então Tá desesperado É porque colocou dinheiro que não deveria Então tem que repensar a estratégia Você tem que ter amor ao dinheiro, tá? Tem que colocar o dinheiro Que você não vai sentir falta Num ativo E claro Com divisão inteligente de capital Com uma estratégia inteligente Pra você poder Fazer aportes ali Compras Toda semana Todo mês Cria uma estratégia Mesmo que uma estratégia Mais subjetiva Mas algo que você se baseia Para não ficar preocupado Depois Ou sem a possibilidade De investir Tá bom? Cogna no 361 Também em queda livre Preço médio no 4,28 Um volume de 630 milhões E aí bastante A gente vai perguntar assim Nossa, Peter Todos os ativos Que você entrou ali na carteira Na última vez Cogna e RB E aí caindo É E aí você não se preocupa? Não Porque eu não tenho bola de cristal O ativo já estava Numa queda forte Então eu comprei Num preço atraente E agora ele caiu mais Não tem o que fazer Só se a gente tivesse bola de cristal A única coisa que eu sei É que ela está no 361 E ela está chegando perto Cada vez mais perto Do 357 E a gente segue tranquilo Esperando aí Uma recuperação brasileira Você acabou de ver ali Na notícia que eu trouxe Não sei se eu cheguei a falar Mas tinha um trechinho ali Da primeira Que até comentava Que até no segundo trimestre A gente pode ter Uma dificuldade de recuperação Então é sentar e esperar Não tem segredo E aí Cogna Uma ótima empresa E RB Uma ótima empresa Ou ir prometendo Ser uma ótima empresa Saindo de recuperação judicial Tem tudo para dar certo E para voltar a subir Mas por enquanto Cogna buscando 357 Continua sendo fuga de capital Etc E tal Não tem segredo Você está vendo algum aumento Significativo de aluguéis aqui? Não tem aumento Significativo de aluguéis Então é realização De compradores São compradores Saindo do ativo Não tem segredo Contra números Não há argumentos Tá bom? Então Cogna E RB Oi Com fuga de compradores E aí o ativo Está indo bater No 357 Não tem nenhum segredo Tá bom? Gafisa no 469 Preço médio no 488 Era lá que coincidência Preço médio Numa resistência Que antes era suporte O fechamento no 469 Ficou no próprio suporte Do 467 E um volume De 46 milhões Também Deu uma diminuída Mas Gafisa Andou um pouquinho Na contramão do mercado Até teve uma alta 1,96% E ela ficou dançando Entre o 488 E o 467 Entre suporte E resistência No final do dia Ela também sofre Com a pancada Do Ibov E aí Suporte 467 Acionado novamente Ficou por ali Tá bom? Então é claro Ibov caiu E sinalizando Falta de confiança No Brasil Novamente E o ativo aí É nosso mini índice Gera fuga de capital Não tem segredo Tá bom? Então JHSF no 653 Quantidade de contratos O 23 Era o 63 Ali Deu uma subidinha O volume foi pra O 164 Mas nada muito forte Afinal Nós já vimos aqui O 169 Lá no dia 24 Que foi Quarta-feira Tá? Então Preço médio no 711 Dá uma diminuída Por causa da nova entrada De vendidos Aquela troca ali De compra e venda E aí O fechamento no 653 Deixa bastante gente Em dúvida Será que vale a pena Continuar posicionado? Galera É a mesma história Então olha lá Como ele sobe No final do pregão Ele dá uma derretida E ainda Ele meio que quebra Aqui uma LTA Que ele tá querendo desenhar Ele tá querendo quebrar Essa LTA Ou talvez Ele esteja desenhando Essa aqui Vamos torcer Para ser a última opção Tá? Mas o JHSF também Vai exigir ali Uma paciência Do investidor Pode ver que ela Abriu um gap de alta A gente ficou positivo Aqui no Interday E no Interday Ficamos ali com 653 de último negócio E aí fechou ali No 653 E o 655 Que era o Interday Então ficou acima Fechou negativo No Interday Porém no Interday Comparado a sexta-feira Fechou positivo Tá? Então o JHSF também Requer a paciência Dos senhores Tá? Via Varejo No 12.11 Preço médio No 14.28 E o volume E o volume De 1.117 Tá bom? Então sem novidades Via Varejo Já era esperado Uma recuperada Mesmo sem o nosso Mercado financeiro Ajudar Afinal ela caiu Muito Quinta e sexta-feira Passada E aí fecha o mercado Com 2% de alta Que não convence Ninguém Eu falei para vocês Lá no fechamento diário Eu falei Galera Essa alta aqui De 2% Não é para ser comemorada Afinal nós tivemos Uma queda Bem mais acentuada Tem rompimento De LTB Tem Lá se você comparar Quinta e sexta E também O começo do dia de ontem Mas olha lá Como ele entrega Tudo aqui no final Hoje tem resultado De Via Varejo A gente vai abordar Aqui no canal Talvez até durante a live Ao vivo com vocês Tá bom? Então não tem segredo É paciência Nós temos fundos ascendentes Mas ele entregou tudo E fez fundo paralelo No dia de ontem Via Varejo Também requer paciência De investidor É um ativo Que pode vingar Dependendo do que O balanço mostrar Hoje claro A gente já espera É uma precificação Do balanço Com os insiders Quem tem informação Privilegiada Durante o pregão Aqui de hoje Então vamos ver O que acontece Com Via Varejo Hoje Mas como a economia Do Brasil Está baqueada Eu acho difícil Uma recuperação Que satisfaça Quem está posicionado Em Via Varejo Acho que vai ser Um trabalho mais anual Bolsa de valores Esse ano Vai ser um trabalho De posição A não ser que você Faça trades Com preços alvos Stop loss Etc E tal Aí você vai ter Uma outra categoria Eu estou até Para fazer um vídeo Sobre isso Beleza Enfim Era isso que eu queria Falar sobre Via Varejo Magalu Aqui no 24.55 O preço médio No 24.98 O ativo Tem uma diminuição De alugados Olha lá que maravilha Ela dá até uma subidinha Dá para considerar Um acúmulo De tudo Realização de vendidos Girando força compradora Alguns novos compradores Entrando E aí O ativo Supera Ele fica positivo No Interday Também Lembrando Também tem balanço De Magalu Vindo Na quarta-feira Amanhã Tá bom 1.53 Aqui De subida Ficou um pouquinho A menos do que Via Varejo Mas ela está bem melhor Que Via Varejo No longo prazo Tá E o ativo Ficou sambando Também entre suportes E resistências Né Especial atenção Para os 25 reais Que buscou no ponto Ali no caso Tá E aí 24.63 Era um suporte Ele fecha aqui O pregão do dia anterior Na segunda Rompendo Então De olho em Magalu Que também tem balanço Vindo E quinta-feira Temos os números Do varejo Muito importante Ficar de olho nisso Também Magalu Era isso que eu queria falar E aí Nelgrid 9.03 O ativo Tá subindo Bonito Quantidade de contratos Dobrou Tá bom De venda Basicamente Dobrou Não é Dobrou exatamente Se fizer o número aqui Mas o volume Também aumenta É óbvio Tá E vamos dar uma olhada Em Nelgrid Então Entrou bastante Alugados Em Nelgrid Tá bom Vamos jogar aqui Para a direita Já que a gente vai ter Que olhar A R também Nelgrid Ele rompe O 8.88 Chega a bater Ali ó A região Do 9.20 9.20 Não 9.33 A máxima Foi 9.32 E aí nós temos lá Eu fiz um vídeo De Nelgrid De ontem Vale muito A pena Vocês assistirem Ainda Ainda está valendo Tá Esses vídeos Que eu estou fazendo Agora com Avaliações Mais longo prazo Está valendo Ainda Que é sobre O 9.86 E sobre Maiores Alvos Ali um pouco Mais altos Então assista O vídeo De Nelgrid De ontem O ativo Bate 8.88 De novo No final Do pregão Com uma certa Violinada E eu acho Que liga Um sinal Amarelo Para quem está Em Nelgrid Afinal Não conseguiu Romper O próprio Topo E volta Com muita Euforia De venda Aqui Para o 8.88 De ouro Nesse ponto Hoje Com a alta De 2.61% Comparado A sexta-feira No dia de ontem Fora isso Nelgrid Está bem Esticadinha Tome cuidado Com possíveis Correções Que possam Machucar O seu bolso E claro Assista o vídeo De Nelgrid Que vale a pena A R13 Em queda livre 9.83 Fechamento Aqui de ontem Preço médio No 10.5 Volume No 36.144 E a quantidade De contratos No 3.440.000 Entra mais Alugados Fogem mais Compradores E o ativo Está caindo Não há contrato Da Siemens Que salva Esse ativo Por enquanto Tá bom 11.51 Ficou para trás Olha lá Que mágico Ontem Bateu Numa LTA Como resistência E o gráfico Ele te dá tudo Também era um suporte Ali atrás Tá vendo Uma resistência No caso Que antes era suporte E o ativo Volta para os 10 reais E fecha Dando menções Aqui de romper De fato Ele já meio que Rompeu de fato Aqui no meio Do pregão E aí nessa caixinha Aqui ele cria Uma zona de acumulação Abaixo Dos 10 reais E agora ele começa A romper de fato E eu ficaria de olho No 9.37 E quem sabe Até nesses 9 reais Tá bom A L3 Despencando Queda de 3,53% Ontem Tá bom E aí Agora Para acabar Aqui Nós temos WEG Que fechou no 78 Preço médio No 83.89 Volume No número De 1.150 Bi Tá bom Então WEG13 Também não está Tão bonita Assim Também está dando Dor de cabeça Para a galera WEG13 Aí 0,39% De queda E o ativo Ficou sambando Ali na região O jogo dela Sozinha Tá bom Então Ficou ali Entre o 7,5 7,8 5,8 Mesmo Ela fez menção De romper fundo Não convenceu muito Pode ser que ela tenha Voltado aqui Para o suporte Da sexta-feira Sem novidades Enquanto não romper topo Que é o próprio 80,90 E agora nós temos Mais um topo Aqui Na região Dos 80 reais Também Nada feito Tá E aí nós temos O suporte Do 7,65 E aí nós temos Um outro suporte Renovado ontem Também No 77,50 Tá bom Um bom dia Para você Não esquece De entrar aqui E votar É só você ir no site Do amoradio.com .br E clicar em Votação diária Para o fechamento Tá bom E claro Não esquece Da live Hoje 7,6 Vai ter cupom Para os cursos Tá bom Então fique ligado Que só vai durar Hoje o cupom Deixa o like Se inscreve Compartilha Bom dia Para você E até o próximo vídeo